Tá lindo esse sofá, não tá? É claro que eu tô na plenitude, vou falar mais. Ele, em 24 horas, vai estar na sua casa, porque a fábrica não parou nunca, nem um minuto de produzir. Então o estoque tá lá em cima pra entregar pra você em 24 horas. São Paulo e Grande São Paulo. Esse modelo, por exemplo, olha o conforto dele, olha a qualidade. Este é o Italy, que é retrátil, a partir de 12 parcelas de R$ 575. Só que tem uma variedade muito grande, porque o showroom da plenitude, você sabe, a qualidade é bom gosto, é preço muito bom, é direto da fábrica e agora em 24 horas na sua casa. É pronta entrega mesmo. Tem outros modelos, e eu vou destacar agora o Primavera, que é reclinável, a partir de 12 parcelas de R$ 530. Então corra, porque tem vários endereços esperando por você. É direto da fábrica, tem shoppings, é Larcenter, Central Plaza, Interlar Aricanduva, Interlar Interlagos, Dom Pedro em Campinas, na Avenida São Miguel, tem na Raposo Tavares e o showroom da fábrica. Fica em Arujá, no quilômetro 203 da Duta, depois do pedaço para você que vem de São Paulo.